E aí galera, como é que vocês estão? Eu tô muito bem galera, mais um vídeo aqui ó, no canal, já de graça, certo? O que que vai acontecer no vídeo de hoje? Bom, como vocês podem ver ó, já estou aqui no cavalo soberano, ó, o cavalo tá aí bem atento, ó, aqui os bois, ó, e o que que vai acontecer no vídeo de hoje galera? A gente tá com uma missão aqui, e pra quem não sabe, a gente criou ovelha aqui na fazenda também, além dos bois, enfim, e sumiu quatro ovelhas, e a gente tá desde ontem procurando, só que não tinha procurado a cavalo, hein, tinha procurado aí, andando a pé por aqui, por onde se tava, e ainda não achamos. Então no vídeo de hoje eu vou levar vocês daqui ó, comigo e com o canal soberano, pra tentar achar essas ovelhas aí, pra ver se não foram roubadas, ou se só estão aí pelo pasto mesmo, e eu quero que vocês acompanhem aí comigo, certo? Ó, como vocês podem ver, também meu pai já saiu com outro cavalo, né, não saiu com a crioula, e a gente tá aí na busca, tá bem difícil, há dois dias já procurando, e sumiu quatro ovelhas. Como eu falei pra vocês, sumiu quatro ovelhas, é bastante bicho aí, é preocupante, então a gente tá nessa busca aí, ó, passando o beijinho agora aqui ó, o cavalo tá assim galera, ó, porque sempre quando a gente vai andar assim, a gente anda os dois cavalos juntos, né, tipo, lá, se uma parte é essa aqui, ele anda na frente, ou pra frente, ou pra frente, e agora como a gente separou os cavalos, né, eles estão bem, essa aqui está bem, E aí, como vocês podem ver, é agitada, mas querendo a favel, ou seja, olha, ele não sabe se vai cavar o que você pode ficar lá, vou cavar o cordinho, E então aí ó, está aí ó, está arredondo a gente nessa missão, espero que dê tudo certo, né, que os bichos realmente estejam aí, que não foram roubados, E é isso, vou mostrando para vocês aí conforme as coisas vão acontecendo Estou gravando o vídeo aqui, mas também bem atento para ver se não estão por aí Tem as áreas aí com bastante mata, elas podem estar aí dentro É bem difícil da gente localizar Então é isso, como falei para vocês conforme o que for acontecendo aí As pistas que a gente achar Vou mostrando para vocês aí e falando o que está acontecendo, certo? Espero que no final desse vídeo aqui seja um final feliz, né? Que a gente encontre esses animais Porque quatro ovelhas, né gente? É muita coisa E sumiu já faz dois dias Então é isso, vai deixando o like aí Se inscrevendo no canal para ajudar a gente E também, se a gente não achar um baita prejuízo E vocês aí, apoiando o canal, a gente pode comprar mais ovelhas Para gravar para vocês, talvez Um pouco mais de segurança aí, comprar outros cavalos para a gente andar Enfim, muita coisa, né gente? Então vai apoiando o canal aí Vou passar por aqui porque ali tem uns galhos E é isso, agora eu vou ter que prestar mais atenção aqui Porque também é final de tarde, olha galera Aqui no Rio Grande do Sul é muito frio, escurece cedo Então a gente tem que ir rápido nessa busca hoje Olha aí Então é isso, daqui a pouquinho eu volto com vocês Em outro lugar aqui, também perto aí da última gravação Ali, ó Já é a terra do nosso vizinho Oh meu Deus Então a gente tem que dar uma olhada para ver se também ela não passou a cerca, né? Mas aparentemente não Porque também hoje mais cedo o meu cavalo eu busquei ele aqui Mas ó, eu vou estar atento para lá Então é sempre bom voltar aqui Vai que elas apareceram Bah galera, e esse tempo é ruim de fazer as coisas Ó, o tempo nublado, frio, acabei vindo sem roupa Sem moletom É isso Ó, o cavalo Ó, aqui já chega outro mato, gente Tá difícil, nenhum sinal ainda Né? Pra quem acha que é só É fácil, é só ter os bichinhos aí, galera Não é só isso não E a trabalheira que dá Principalmente para os meus pais, né? Que estavam até agora procurando Procuraram a pé ainda Agora eu vim tentar dar uma força Tá difícil Esperam que estejam aí, né? Vamos indo Vamos voltar para o outro caramim Ó Ó, o cavalo é bem atento Não tô gostando dele assim, galera Por causa da égua Mas enfim Olha o venterro Tá difícil, gente Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Nessa beira de mato que tem ali Pronto Vamos subir Elas podem estar, tipo, por dentro de um mato Nesse Por isso que é complicado Com essas áreas assim Elas podem estar aqui E a gente nem Vai saber Vamos parar um pouco aqui Vê se tem alguma coisa Um barulho Aparentemente nada também Bom, vamos continuar aí, né, gente? Já já volto com vocês Gente, já rodei tudo Cheguei aqui no beiro Do asfalto E nada ainda Até o cavalo já tá cansado de andar E nem um sinal, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O ver do asfalto O ver da cerca Vamos dar mais uma passada por aqui, né? Isso tá difícil, gente Infelizmente Nada de malã Não sei o que pode ter acontecido Ó Parava, escutou um barulho Mas nada, nada, nada Ó Saí aqui da cerca agora Tentar dar uma olhada Pela estrada Pra ver se elas não passaram por aqui, né? Se não tem algum rastro Ou elas mesmo Bora, galera Tá tarde, ó Já escureceu mais Mas vamos continuar E aí Marca o cavalo Fique tranquilo Porque também meu cavalo Não é acostumado Fica andando na estrada Sem ver muita gente É bem manso, galera Mas, né? Eu já tô andando pouco nele E agora Vou mudar aí o ambiente Sozinha ainda Vamos lá Acompanha aí Acho que meu pai também já passou Aqui pra cima de cá Não é agora Mas é isso Um monte de cavalinho mesmo Tá vendo que dá Então Vamos saber A gente não tem muito tempo Vamos ver se ela tá aqui Pela terra do vizinho Tá difícil Lá tem uns boi Vou dar uma olhada pra lá Acompanha aí Já Como eu tava lá E aí Nada ainda Consegui aí Na estrada Vou voltar ali Pela propriedade Não acompanhando aí Infelizmente já tá anoitecendo E nada ainda Queria muito estar aqui Mostrando pra vocês O que a gente achou, né? Mas tá bem difícil O tempo aí também não ajuda Mas é isso Não vou reclamar Vamos continuar aí Procurando E se Deus quiser Vai dar tudo certo Vamos Devagarzinho também Porque asfalto Um babaxe Aí vai com as corregas Não sei Bem tranquilo Um babaxe Música 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 Música